Série B 2024, 34ª rodada. Tudo está conspirando para ser uma das Série Bs mais competitivas. E antes de nós falarmos um pouquinho mais sobre esse jogo entre vitória e juventude, eu gostaria de pedir para você curtir o nosso material, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para estar por dentro dos nossos conteúdos. Eu me chamo Fernando Bastos e aqui eu falo sobre Série B e Série C. Eu queria agradecer a você que já é inscrito no nosso canal, onde nós já temos mais de 1.400 inscritos em tão pouco tempo. Então, muito obrigado. Agora vamos para o assunto do vídeo de forma objetiva. O Vitória e o Juventude se enfrentam no Barradão, inclusive todos os ingressos esgotados. Deveremos ter quebra de recordes por lá, onde devemos ter ali mais de 28 mil torcedores, eu acredito. A torcida do Vitória está tratando esse jogo como uma decisão. E ainda mais agora que Esporte e Atlético Goianiense, segundo e terceiro colocados, acabaram perdendo as suas partidas nessa rodada. Então é uma grande oportunidade do time do Vitória abrir oito pontos de diferença na liderança. O treinador Léo Condé, inclusive, ele deu uma blefada e não quis mostrar a escalação do time. Então, está tudo sendo tratado como um momento de decisão, sim. O Vitória ficará a um ponto, se vencer essa partida, de matematicamente sacramentar o seu acesso. E na próxima rodada, onde o time enfrenta o Vila Nova, pode, inclusive, sair desse jogo com o título da Série B, se o Esporte e o Atlético Goianiense vacilam novamente. Então é uma partida muito importante para o time baiano. E essa vitória também é importante para os times que ainda sonham em acesso. O Vitória ganhar representa a pontuação do G4 não aumentar. Atualmente, a pontuação do G4 está em 57 pontos. O ponto de corte, quarto colocado, Criciúma. A turma resolveu dar uma vacilada nessa rodada. Esporte perdeu, Atlético Goianiense perdeu, ambos com 59 pontos. Guarani perdeu dentro de casa. E aí, a turma que ainda sonha com algo, que venceu, a esperança reacendeu. É o caso, por exemplo, do Novo Horizontino, que venceu nessa rodada, e do Vila Nova. Essa virada e essa vitória em um clássico pode ter sido um gás da esperança, onde o time chegou a 54 pontos. Eu ia falar que a esperança é verde, mas o verde lá com o Vila não cai muito bem. A esperança para o Vila é vermelha. Então, a vitória do Vitória em cima do Juventude seria muito importante, porque manteria a pontuação do G4 em 57 pontos, fazendo com que times ali, que estão na briga colados no G4, continuem sonhando. Como quem? Pegaram a colinha. O Novo Horizontino, Guarani e Vila Nova são times que têm plenas condições de sonhar. E também o Mirassol, né? Por que não? Que também está com os mesmos 54 pontos. Já pelo lado do Juventude, ele não quer nem saber se a turma está sonhando ou não, né? O Thiago Carpini quer sair dessa fase aí, onde já tem três partidas que não vence. E a expectativa é que todo mundo esteja pronto para jogo. A galera toda participou de todos os treinamentos. Pode repetir pela terceira vez consecutiva a mesma equipe. Os últimos três jogos da equipe foram três empates. Teve um empate sofrido dentro de casa contra o Londrina, onde não conseguiu se impor. E também o empate contra o Sport, que acabou tomando empate nos acréscimos. Então, o Juventude, de certa forma, tomou alguns... Esses empates foram um pouco traumáticos. Mas o grande treinador Thiago Carpini ali já conversou com a equipe, alegando que falta ali um capricho na última bola. E colocar em prática tudo aquilo que eles estão treinando, que vai dar certo. Então, o Juventude quer muito, né? Ganhar para poder voltar ao G4 e tirar o Criciúma ali do G4, subindo a pontuação do G4 para 59 pontos. Atualmente, o Juventude está com 56 pontos. Uma grande oportunidade para o Juventude voltar ao G4, com esse tropeço dos times que estão por ali. Então, se o Juventude ganha, ele entra ali para a cota dos poucos times da luta pelo acesso que conseguiram vencer. E vencer em momentos como esse é muito importante. E você, que está me assistindo, está na torcida para qual time? Lembrando que se empatar, né? O Vitória abre 6 pontos na liderança. Consegue sim uma gordura. Visando que faltarão ali apenas 12 pontos. E o Juventude chegará a 57 pontos. Não ultrapassando o Criciúma pelo critério de saldo de gols. O Vitória, na próxima rodada, após essa, pega o Vila. E o Juventude, no Alfredo Giacone, vai receber o Ituano. Mas é isso, pessoal. Últimos jogos aí da 34ª rodada. A galera que briga pelo acesso. Esse é o jogo mais importante. Então, fiquem ligados. O G4 atualmente está na seguinte configuração. Vitória, 64 pontos. Esporte em segundo colocado com 59 pontos. Atlético Goianiense, 59 pontos. Na quarta colocação, Criciúma com 57 pontos. Esse é o G4. Quem pode mudar essa G4 aí é o Juventude em caso de vitória. Mas então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Não deixem de curtir o nosso material, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para estar por dentro de todos os nossos conteúdos. Então, até a próxima e um abração.